E aí meu povo, sejam bem-vindos a esse canal novamente, eu sou o Kevizuales e nós temos um vídeo de react nesse canal Yes, because, because, poxa, eu tô falando inglês de nada Porque eu vi que tinha um vídeo da BLACKPINK em alta o dia todo E eu disse, meu Deus, o que acontece? Por que esse vídeo tá tão em alta durante todo esse tempo? E eu nunca ouvi nada dessa banda, eu sei que são uns coreanos, né? Mas eu não conheço nada delas Mas claro que eu não sou totalmente leigo na religião do K-pop Eu já conheço o BTS, não escuto, mas eu já vi alguns vídeos, sei que é bem produzido É uma coisa bem de qualidade mesmo E eu acredito que a BLACKPINK seja do mesmo jeito Então, vamos lá reagir? O vídeo é o How You Like That São quatro mulheres Azul, rosa Essa é bonita, essa rua Essa é do cabelo azul também, meu Deus, parece um anime Meu Deus, é muita coisa Um morreu, agora virou um ninja Eita, molesta Minha, tem um rap também Minha, tem um rap também Tá uma vibe meio arabiana Arabianites Cleopteros Mas eu não sei quem é quem Eita, eu gostei, ó Eita, molesta Meu Deus, tinha que ser nada demais esse negócio Agora tá com o death Meu Deus do céu Mas gostei da música Meu Deus do céu Eita, meu amigo, tem que ser nada demais esse negócio Não sei quem é quem, mas eu tô gostando Eita, agora pronto Eita, gostei, ó Eita, molesta Dattas ali, ó Não é só quatro Menina, um batidão Meu amigo How you like that? Gostei, viu Se as outras músicas forem parceria com essas É bacana É muito diferente do BTS Porque o BTS é umas coisas muito Como é que eu explico? Tem muito mais Efeito, mais transição Que uma coisa vira outra E a pessoa não sei o que Mas aqui o povo é mais Troca de cenário Troca de roupa Troca de coisa Troca de Troca de Faixa de música Troca pra rap Troca pra funk Troca pra não sei o que Mas eu gostei, hein Quatro estrelas Foi um ótimo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu posso trazer mais vídeos parecidos Valeu